Às vezes, as coisas não correm bem. Eu sou tão importante, eu sou tão triste. O amor é complicado. Surgem obstáculos no caminho que nos impedem de avançar com normalidade e não os deixam ver claramente. Ninguém me pode ajudar. Por minha culpa, temos salvação. E é então que há que ativar um poder muito específico. Achas que é boa ideia? Eu não podia deixar de dizer. Algo imparável, que vai além do conhecido. Transforma-me! Um poder que nasce do interior. Sempre sonhei fazer isto. Toca ativar o Girl Power. Obrigada pelo conselho, Gato Noap. Conheces bem a Ladybug. Uma super heroína cheia de coragem, força e determinação. Tudo ao mesmo tempo. Era uma segurança. Não teme enfrentar nenhum desafio por maior. Isto não é o melhor jogo. Mais assustador. Vou tirar-vos daí! Ou pré-histórico que seja. Vamos à tarefa seguinte. Embora nem sempre seja assim. Passar ao plano B. Marinette! Porque a Marinette tem algumas inseguranças que os seus Miraculous não ajudam propriamente a resolver. O que dá sentido à vida dela é estar apaixonado pelo Adriano. Não é nada. É ser estudante. É fazer presentes para o Adriano. Eu já não sei. Em casa. Isto é um desastre, um desastre, um desastre. Na escola. Ser ridícula vai mesmo bem contigo. Com a sua melhor amiga. Confia em mim. E confia em ti. E até com o Adriano. Mas é de todas essas dúvidas e da sua ânsia em resolvê-las que nasce a sua verdadeira energia. É que transforma os medos antigos. Eu tenho umas certas dúvidas. Em confiança em si mesma e nos que a rodeiam. É isso! Nós somos uma equipa. Confias em mim? Confio. Um poder que não se pode imitar por muito que tenta. Eu sou a Antibank. Transformar. Cada um de nós tem o seu papel. E que não é concedido por um Miraculous. Não, nada disso. Não, nada disso. Uma criança não pode tomar conta de qualidades. Mas sim que nasce dentro de todas elas. Confiamos uma na outra. Conta connosco. Girl Power. Confio plenamente em ti, Al. Estás pronta para ativá-lo? Quem está-te à espera, sombra traça? Rock'n'roll! Continua a divertir-te com Ladybug no Disney Channel.